Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer uma receita muito gostosa, muito saborosa, o bolo de abóbora com coco. Gente, fica show. Faz aí que vocês vão amá-lo. Fica bem fofinho, super molhadinho, não precisa nem molhar, tá? Que ele já sai bem molhadinho. Gente, faz aí que vocês vão amá-lo, de verdade. Fica muito gostoso, vale muito a pena fazer e dá pra vender. Então, antes da aquele joinha, se inscreva só no sininho, compartilhe nas redes sociais. Bora lá pra essa receita então de hoje. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bora fazer essa receita gostosíssima de hoje? Pessoal, eu tenho aqui, nós vamos fazer um bolo de abóbora com coco, maravilhoso, fica show. Muito gostoso, pra tomar aquele cafezinho da manhã, aquele cafezinho da tarde, muito bom. Então pessoal, olha, eu tenho aqui, eu cozinhei abóbora, eu peguei uma abóbora madura. Ó, eu peguei uma abóbora desse tamanho, pequena, tá? Cozinhei ela. Ela rendeu uma xícara e meia de abóbora cozida, tá? Eu coloquei pra cozinhar na água com um pouquinho só de sal. E aí você descasca ela, tá? E amassa, tá? Então aqui eu tenho uma xícara e meia, ó, da polpa, né? Abóbora amassada. A gente vai utilizar também uma xícara de óleo, todas essas xícaras minhas, é 240 ml, tá? Então aqui eu tenho, ó, uma xícara e meia de abóbora cozida e amassada. Aqui eu tenho uma xícara de óleo. Aqui eu tenho três xícaras, também, 240 ml de farinha de trigo, peneirada, sem fermento, tá? Mas se é que tiver com fermento, pode pôr também, aí você não põe o pó royal. Aí aqui eu coloquei duas colheres de sopa de pó royal, ou fermento químico para bolo. A gente vai estar utilizando 100 gramas de coco ralado. Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar, também 240 ml. Vou estar utilizando três ovos inteiros e 250 ml de leite de coco, tá bom? Então essa é a nossa receita. Aí a gente vai estar utilizando, ó, uma forma untada e enfarinhada. Eu coloquei um pouquinho de canela aqui na forma porque fica muito gostoso, né? Fica muito bom com abóbora, né? Dá um paladar diferente aí. Mas se você não gostar, não põe. Então, pessoal, eu vou misturar tudo. Não precisa bater especificamente em batedeira ou liquidificador. Pode ser feito à mão. No meu caso aqui eu vou fazer à mão pra vocês verem que fica bom também, tá bom? Mas se você quiser bater na batedeira ou você quiser fazer no liquidificador, fica à vontade, tá? Então, pessoal, eu vou misturar tudo aqui e já mostro a massa pra vocês, tá? Só um minutinho. Pessoal, olha que massa linda. Vocês viram na mão, não precisa de batedeira nem liquidificador, tá? Olha, é esse ponto que a gente quer mesmo, tá? Ó, é esse ponto aqui, tá? Ó, vocês veem que ela tá bem airadinha. Não sei se tá dando pra pegar bem, mas ela tá maravilhosa, viu, pessoal? Olha. Agora eu vou pôr aqui na forma e a gente vai levar no forno a 180 graus pré-aquecido, tá bom? Até que esteja assado. Eu creio que uns 50 minutos, mais ou menos, tá bom? Maravilhosa essa massa, gente. Faz aí. Ó, pessoal, que coisa mais linda. E ela tá muito, muito saborosa. Essa massa ficou maravilhosa, tá? Então, agora eu vou levar no meu forno a 180 graus, até que esteja assada. Gente, maravilhoso. Faz aí que vocês vão se apaixonar. Fica uma delícia. Ó, pessoal, que já desenformei ele. Foi 50 minutos mesmo pra assar. Lindo, maravilhoso. Vou cortar agora pra ver como tá dentro, o gosto, né? Mas ele tá um bolo tão cheiroso, pessoal. Maravilhoso de verdade. Que delícia. Pessoal, que delícia. Também tem um pedaço aqui maravilhoso. Olha, é um bolo fofinho. Fofinho. Olha a massa, que delícia. Pessoal, faça aí. Ficou muito bonito, muito fofinho, muito cheiroso. Olha, vocês vão gostar muito, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. Essa aqui foi a nossa dica de hoje. Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Deus abençoe vocês poderosamente, tá, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com essa delícia aqui pra vocês, pessoal. Faz aí. Muito bom. Pessoal, ficou essa a nossa dica de hoje. Faz esse bolo maravilhoso, super gostoso e vale muito a pena vocês fazerem. Pessoal, nós só temos a agradecer a todos pelo carinho, pelo amor de vocês conosco. A gente é muito grato, viu, pessoal? Que Deus abençoe você poderosamente, sua vida, seu lar, sua casa, sua família. E um beijo bem carinhoso no coração de todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera!